Música Fala meus parceiros inscritos, aqui é o Toscamente Tosco E galera, nesse vídeo a gente vem fazer um vídeo de curiosidade explicando as origens de Minecraft Exemplo, que eu me lembre, Minecraft foi criado em 2009 E o criador dele tem como apelido, Notch Eu toquei com meus amigos, então antes de eu começar a sério, eu vou apresentar a participação especial da chuteira do Henrico O Vinicius, João NBR, mas ele não tá aparecendo, não sei porquê, acho que ele tem problema E também, o Subgamer BR, então eu só passei Hoje a gente tem um treinamento, galera Tá, 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 tá Então galera, vai demorar pra mim não mostrar Só com uma inscritos Exatamente, um milhão de meninos Não, não, um milhão Não é de seguintes Não é de seguintes Não é de seguintes Tem oferta, cara, e você consegue isso em vocês Então, então nós vamos falar as origens de Minecraft Segredos de Minecraft Coisas que pouca pessoa sabe É, ouro e... Exatamente E, então, faz assim, cada um vai falar Uma coisa que acha De, tipo, uma coisa da origem do Minecraft Pode ir pra mim, tipo Três segredos Do Minecraft Cada um vai dizer três segredos Cada um lembra de... Cada um lembra de um segredo do Minecraft Eu vou lembrar de um O de um de um de um de um de um de outro E o de um de outro E o de um de um de outro Eu vou tentar Acho que nós não devíamos estar gravando com ele, né? Vocês não viram, mas ele tá concordando Beleza, então vamos continuar É, assim... Eu vou contar o meu passado Depois de mim Depois de mim É o Vinicius, ou seja, o Johnny BR E depois é o SEB Gamer BR ou o chato Gamer BR Então, galera, vamos começar Bom, eu vou contar um segredo que eu fiz do Minecraft Eu vou deixar os segredos mais fáceis pra vocês dois Tá? Não me fez aqui Não me fez aqui Eu vou contar um segredo no Minecraft Um deles é... Aeroblind, o Aeroblind não é exatamente um segredo, porque a partir do tempo que baixaram o mod dele, gravaram vídeos invocando o Aeroblind, ele deixou de ser aquele modo secreto, mas ele ainda tem muitos segredos como não sabem se dá pra ele aparecer sem mods, já teve relatos de pessoas falando que se sentiu observada por alguns olhos brancos, não sabe o certo, por isso que ele ainda é considerado um segredo. Dizem que até ele pode existir sem mods, e falam também que na verdade ele foi apenas um mico. Dizem que o irmão de Notch, ou seja, o criador do Minecraft, ele tinha um irmão, só que dizem que o irmão dele morreu e aí ele quis fazer o Aeroblind em base ao irmão dele, só que com olhos brancos. Por isso que ele ia ser tão semelhante ao Steve, só que com olhos brancos, porque o Aeroblind está morto. Então é como se o Notch fosse irmão do Aeroblind. E se você não sabe, também tem o Notch no Minecraft, que é um personagem, na verdade, a esquina mais feia. Eu já vi na minha terra, a esquina é muito feia, né? Mas que aqui é a minha. Então agora é a vez do Johnny Bear, do Segredo do Minecraft. Fala aí, meu irmão. Eu não conheço nenhum, só de verdade. O Johnny Bear ia dizer um agora, só que já que o cerveja do Minecraft tá todo usado, que me explicam agora ele. Eu não conheço nenhum. Então, galera, eu não sei o segredo, mas eu conheço mob secretos que tem no Minecraft. Apesar de que eu só conheço três, não oito. Pelo que vocês são oito. Se eu interromper, eu vou te interromper também. É justo. É justo. Então, galera, o primeiro mob que eu conheço é o Slime e a minha... Eita. Slime gigante. Mano, eu esqueci do outro. Ele é do Netherman. É Magma Cup. E o Magma Cup que é um gigantesco. Tipo, quase tá no próprio nome do Minecraft. Não, isso aqui pro canal é meu. É. Deixa eu ir. Gostei da nova dele. Tapa. Meu dedão aí embaixo. Cadê? Você tá parando. Ó, o Tony BR. Eita. Agora fala mais um. O zumbi gigante é mais segredo. Vários pessoas já conhecem. É, ele... O Inter gigante. Ele deixou... O Zumbi gigante deixou de ser... Segredo. Segredo. Porque agora quando surgiu o... O mod do Luke Block. Às vezes o mod do Luke Block. Ele já fez o seu mod do Luke Block. O que você tá comendo. O que você tá comendo. Se fizeram, apareceu o Wither gigante. Mas aparece se você usar o Command Block. Usar o Command Block e espanar o... Eu tô falando do Luke Block, não do Command Block. O Command Block. O que você tá comendo. Moleque. Então agora esse peco tão lindo que vocês estão vendo. É do Johnny BR. Ele não vai mostrar o rosto. Mas... Ele... Mais... Você já disse o... Mais galera... Ele vai... Ele não vai mostrar o rosto. Mas ele vai falar... Um segredo. Uma coisa da origem. Gente, você vê. Então vai agora. Filma, filma. Vai, vai lá. Aqui. O que você quer agora? O que eu lido, galera? Ele não vai falar nada. Então... Vou mostrar. Ó, segredo. Vamos mostrar os pés dele. Vou mostrar aqui. Não mostrei. Então galera... Então galera... Ele não vai falar porque ele não pensa muito direito. Ele não sabe. Eu só falei dois. Eu só falei dois. Tem mais um. Eu conheço mais um. É o esqueleto com a cabeça de abóbora. Ah não, só isso, só isso Ah, ela falou